Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. E para a gente começar, tem uma musiquinha, né? Que as crianças, algumas crianças já conhecem, que fala os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é bom, é bom vir para a aula. Então, quando a gente está na escola, a gente fala vir para a escola, como a gente está aqui estudando em casa, né? Então, a gente convida vocês para vir realmente aprender, se jogar nesse mundo do aprendizado, se aventurar, usar a imaginação, né? Então, para isso, preparem o ambiente aí do estudo de vocês. Toda vez é para falar isso, porque isso é muito importante, né? O cérebro da gente, quando ele está num ambiente bagunçado, ele não consegue focar nos estudos. Então, organiza aí o cantinho de vocês, né? Deixa sempre um cantinho reservado para você estudar, para você ficar ali tranquilo e tranquila se dedicando a isso, tá certo? E agora a gente vai para mais uma leitura de leite. Então, para isso, sentem aí de forma bem confortável, né? Imagine que você está naquela roda lá na escola, com todos os coleguinhas do seu lado, com a PRO, com as PROS, né? Que é aquele momento todo especial em que a PRO vai fazer a leitura de um conto, de um livro para vocês. E o livro que a PRO vai ler hoje para vocês, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem o livro, mas a PRO hoje, ó, está com o livro aqui também na mão, ó, porque o livro físico, né? Esse livro aqui de papel que a gente toca, ele é muito importante, né? Para a gente também fazer uma leitura, tá certo? Então, esse livro, ele foi escrito por Sônia Barros e a ilustração foi feita por Simone Matias, tá bom? Então, aqui a PRO vai ler e aí a PRO vai lendo primeiro, como a PRO faz lá na escola, né? Quando a gente está todo mundo sentadinho na roda, então a PRO vai ler primeiro e depois a PRO vai mostrar para vocês a imagem, a ilustração, tá certo? O desenho, que as crianças ficam assim, eu quero ver o desenho, eu quero ver o desenho. Então, a PRO vai ler e aí depois você vai, a PRO vai mostrar, porque quando a PRO mostra aqui na tela, no slide, você já vê logo a imagem. Dessa vez a gente vai fazer um outro exercício. Então, enquanto a PRO estiver lendo, você vai tentar usar a sua imaginação. Então, o que a PRO estiver falando que está acontecendo, você vai imaginando. E aí, quando a PRO mostrar, você vai ver se realmente o que você imaginou, é aquilo que está acontecendo no livro. Então, precisa ter um pouco mais de concentração para você entender toda a história, tá certo? Então, vamos lá, ó. Tato Balã. Conheci um Tato Bola que não era feliz, não. Tinha um sonho na cachola não ser bola, ser balão. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos os dias fazia a caminhada comprida. Do pé de um morro partia e seguia na subida. Lá em cima, sentia o vento batendo forte no rosto. Seu sonho, no pensamento, lhe causava um alvoroço. hora calor, hora frio e também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tato Bola suspirava, olhando a imensidão. Corajoso, se jogava para ser Tato Balã. Mas, em vez de ele voar, como havia planejado, começava a despicar, rolando desenfreado. Sentia, enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voltar em vão, Tato Bola encontrou o menino Damiano. Como era dia de vento, Damiano mostrou ao Tato o seu melhor passo a tempo, empinar pipa no azul. Tatu, que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu, feliz da vida, que era um mágico momento. O esperto Tato Bola não perdeu seu tempo, não. Se agarrou na rabiola e voou feito balão. Foi forte a felicidade no coração do Tato, que voava de verdade, enfim, cruzando o azul. Esse foi só o primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos outros passeios, do Tatu com Damiano. Pois muito mais importante do que voo de verdade, é que dali em diante começou uma amizade. E os dois se divertiam, mesmo sem vento soprando. No alto do morro subiam, depois desciam, rolando. Fim. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Olha que legal essa história, gostaram? Gostaram da contação da história, sem o livro aí na tela? Diferente, né? A experiência. Para a Pró também é uma experiência diferente, né? Contar, fazer a contação aqui, sem o slide. Mas é bom que a gente lembra de quando a gente ouvia a história que a Pró contava lá na escola, né? A Pró também chega a dar uma saudade aqui no peito agora, de quando a Pró fazia aquela roda com os meninos na acolhida. É tão gostoso, né? E aí todo mundo fica querendo, fica curioso, querendo saber o que é que ia acontecer, o que é que vai acontecer com o personagem. É muito legal, é muito gostoso esse momento, né, gente? Então, agora, a gente vai realmente para a nossa aula de hoje, né? E o nome da aula de hoje é Que Dia É Hoje? Que dia é hoje? Você que está assistindo essa aula aí, que dia é hoje aí, hein? Você sabia que a Pró não grava na mesma hora, se instantâneo, né? Então, que dia é que você está gravando aí, ou que você está assistindo essa aula, né? Ou melhor dizendo. Então, a aula de hoje é a aula de número 25, é a aula de Matemática e Ciências da Natureza, tá certo? Então, a Pró está aí, ó, todos de coraçõezinhos para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? Então, para começar, né, falando sobre o tema da nossa aula, a gente precisa relembrar um pouco o que nós vimos nas aulas passadas, né? Nas aulas de Matemática. Nós vimos sobre o calendário, a sua importância, né? E a sua utilidade. Então, a gente viu que o calendário, ele está em diversos instrumentos. A gente tem calendário hoje no celular, a gente tem o calendário na agenda, nós temos também no computador, né, nos diários escolares tem o calendário. Nós vimos que no calendário a gente pode acompanhar as fases da lua, os feriados, os meses do ano, os dias, né, dos meses, as semanas. Todas essas informações a gente tem no calendário. E no calendário, nós podemos marcar datas, né, marcar encontros, agendar os encontros, marcar as datas de aniversários, né? Nós podemos fazer, marcar várias coisas no calendário. Então, por exemplo, a gente pode marcar no calendário quanto tempo durou algum produto aí na casa da gente. Então, por exemplo, a mamãe, a gente sempre faz isso, a mamãe e o papai sempre fazem isso. Contar quanto tempo durou o botijão de gás em nossa casa. Será que durou um mês, né? Então, se durou um mês, ele durou 30 dias, 31, né? Ou então, as férias, quanto tempo vai durar nossas férias? Então, a gente conta os dias, né? O dia que vai começar as férias e o dia que vai terminar. Ou então, o médico, a médica pode falar assim, olha, você vai tomar esse remédio por 10 dias. Então, a gente vai lá no calendário, marca o X no primeiro dia em que nós começamos a tomar o remédio e a gente vai contando, né? Cada dia e a gente marca. Se eu comecei a tomar o remédio, eu tenho que tomar em 10 dias. Eu comecei no dia 10, aí eu vou contando do dia 10 até completar os 10 dias. Então, o calendário, ele é muito útil para todas essas funções que a própria falou. Tá certo? E você? Costuma usar o calendário aí na sua casa? Conta para a gente se você usa o calendário, como é que você usa, qual é o calendário que você usa, se é o calendário anual, se é o calendário mensal, se você usa o calendário, aquela folhinha que os supermercados costumam entregar para a gente. Eu acho que não estão entregando mais por conta do Covid. Tem aqueles calendários que tem o ímã atrás, que a gente cola na geladeira, né? Então, como é que vocês fazem aí para acompanhar a passagem dos dias aí na casa de vocês? Conta para a gente, que a gente quer muito saber, tá certo? Então, a Pró trouxe aqui de novo o calendário, né? E aí, a Pró trouxe o lembrete que o calendário nos ajuda a nos orientarmos no tempo, né? A Pró está nos tempos, mas é no tempo. A Pró vai corrigir aqui. Lembra que a Pró falou? Tem uma aula que a Pró disse isso para vocês? que a borracha é necessária e a Pró acabou de errar aqui uma coisa. Não digitou a letrinha errada. Então, não tem problema nenhum. A gente apaga, escreve de novo, faz parte, tá bom? Do aprendizado. E com a Pró não é diferente, porque a Pró não é terna estudante, tá certo? Então, vamos lá. Recapitulando, lembrando, revisando. Os meses, né? No calendário, nós podemos ver os meses, nós podemos ver os dias e as semanas. Tudo isso a gente encontra lá no calendário, tá certo? E aí, lembrando, os meses, né? Quais são os meses? Lembra que a gente viu naquela aula anterior que os meses, eles são 12, né? Nós temos o mês de janeiro, que é o mês 1, fevereiro, o mês 2, março, que é o mês 3, abril, que é o mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7, agosto, é o mês 8, setembro, é o 9, outubro, é o mês 10, novembro, é o 11 e dezembro, é o 12. Então, esses todos, né? Os 12 meses do ano, certo? São os meses que nós encontramos lá no nosso calendário. Outra coisa que a gente encontra são os dias da semana. Quem lembra quais são os dias da semana que estão lá no calendário? Os dias em que vocês têm aula, que vocês vão para a escola, né? E agora a gente está nesse revezamento. Uma semana você estuda em casa, na outra semana você estuda na escola. Então, lembrem, né? Porque está em casa que não vai continuar estudando, continua estudando. Então, os dias da semana, aqueles dias que você vai para a escola, geralmente os dias que o papai e a mamãe trabalham, né? Algumas pessoas trabalham também no final de semana, no sábado. Também tem gente que trabalha no domingo porque faz a escala semanal, né? Então, os dias da semana são esses aqui, ó. O primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Mas ele não é um dia útil, né? É o dia que os funcionários descansam, que não tem aula na escola. Geralmente, os funcionários são dispensados. Do comércio não funciona, né? O shopping funciona porque é um lugar em que as pessoas usam para se divertir no final de semana. Então, quem trabalha no shopping, trabalha no domingo, né? Mas se a gente for na rua, lá no Feraguai, se a gente for na Senhora dos Passos, nesses lugares que tem vendas, né? Que tem comércio, não vão estar funcionando, certo? O segundo dia da semana, o nome já diz, ó, segunda-feira, tá certo? É o primeiro dia que a gente vai para a escola. O primeiro dia que a gente tem aula da semana. Depois, a terça-feira é o segundo dia que nós temos aula. A quarta-feira é o terceiro dia que nós temos aula. Quinta-feira, ó, é o quarto dia que nós temos aula. E a sexta-feira é o quinto dia, tá certo? De aula. A gente também tem aula, sábado é letivo, mas não está sendo presencial. Então, na semana que você estiver na escola, você no sábado não vai. Você vai estudar em casa, assim como os outros colegas, tá certo? Continuando, nós vimos, ó, só recapitulando aqui, nós vimos os meses e agora nós vimos os dias da semana. E agora, ó, a gente, a Pro vai mostrar aqui para vocês o calendário. É o calendário do mês de, ó, como tentar ler com a Pro? De agosto. Agosto. E ele é qual, qual é a ordem desse mês lá no calendário? Pensa aí, tenta lembrar qual é a ordem. Se você esqueceu, só é pensar de novo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, agosto é o mês 8, tá certo? E aí, ó, se hoje, vamos fazer, vamos usar a imaginação de novo, hein? Imaginem que hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 8 de agosto. Faz de conta, ó, brincadeirinha. Vamos brincar de faz de conta. Então, imagina que hoje é domingo, ó, o domingo, o D de domingo, o primeiro dia da semana, ó, o domingo. E o 8, o 8 de agosto, ó, o dia 8. Se hoje é domingo, que dia foi ontem? Ó, qual é o dia que vem antes do domingo? É a? Ou é o? É o sábado, ó. É o sábado que vem antes do domingo, certo? Então, se hoje é domingo, amanhã, será que dia da semana? Ó, se tá aqui o domingo. Qual é o próximo dia que vem após o domingo? A segunda-feira. E qual vai ser a data, gente? Vai ser o dia 9. O dia, né, o que antecedeu, o que veio antes do dia 8, foi o dia 7, que caiu num sábado. E o dia que vem depois do dia 8, que caiu num domingo, será o dia 9, que vai cair numa segunda-feira. Tá certo? Vocês percebem que há uma sequência nos dias da semana? Vamos ver se existe uma sequência. Olha só, qual é essa sequência? Então, a gente já viu que tem a sequência dos dias da semana, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Além dessa sequência, nós também temos a sequência numérica, né, das datas, dos dias da semana. Então, por exemplo, ó, o primeiro dia de agosto caiu num domingo. Ó, o primeiro dia. E aí foi seguindo, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Caiu num sábado. O próximo dia da semana vai ser no domingo e vai continuar. A gente não começa do dia 1 de novo, a gente continua. Aqui não foi dia 7? A gente continua dia 8, dia 9, dia 10. Então, existe essa sequência. E os meses, como a gente já viu, né, que os meses eles são. Eles têm 30, 31 ou 29 ou 28 dias, né, como a gente já viu isso. Então, os dias da semana, eles têm uma sequência. E nós precisamos, perdão, gente, nós precisamos respeitar essa sequência, tá bom? Outro faz de conta que nós vamos fazer. Antes a gente fez o faz de conta achando, né, que hoje seria domingo. Agora é outro faz de conta. Imagina, faz de conta aí. Que, olha, a pró de novo aqui deixou o domingo, ó. Vou tirar aqui, que eu quero ouvir de vocês. Vocês me dizendo que dia da semana é esse. Tá certo? Pronto. A pró estivesse no quadro, a pró estava apagando o quadro agora, olha lá. Então, vamos lá. Ó, imagine, se hoje é o dia 17. A pró encontrou aqui o dia 17, ó. O 1, que representa a dezena, né, o 10, ó. Uma dezena é 10, mais 7 unidades, ó, 17, tá certo? Então, se hoje é 17, né, aí eu tenho essa pergunta pra vocês. Se ontem foi segunda-feira, né, aqui tá o dia 17. Se ontem aqui, ó, foi segunda-feira. E amanhã será quarta-feira. Que dia da semana é hoje, gente? Ó, cliquei. Que dia da semana é hoje? É uma terça-feira. Olha o T, né, a inicial do dia da semana é a letra T, tá certo? Então, se ontem foi segunda e amanhã vai ser quarta, hoje é terça, tá certo? Aí eu tenho outro desafio, tá certo? Aí a gente vai pensar que tem João na nossa sala de aula. Então, João, tenta descobrir aí, ó. A Pró colocou até o detetive aqui com a lupa, que é pra vocês tentarem descobrir, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos descobrir. É uma pergunta, vamos descobrir. E aí eu tô dizendo pra vocês, vamos lá, a gente tem que descobrir. João voltou para a escola hoje, mas preciso descobrir que dia da semana é hoje, né? E aí a Pró colocou aqui uma dica pra vocês, tá certo? Pra vocês conseguirem descobrir. Porque só essas informações aqui, só com essa informação de que João voltou pra escola hoje, nós conseguimos descobrir qual é o dia em que João voltou pra escola? Não, né? Porque tá faltando a informação. Não, tá faltando alguma informação pra gente conseguir descobrir, né? E aí a Pró colocou a pista aqui pra vocês, a dica. Então, a dica é, ó. Antes de ontem foi segunda-feira. Então, antes de ontem, né? Hoje, o dia é hoje. O dia que veio antes de hoje é ontem. E o que veio antes de ontem, ó, o nome já diz. Antes de ontem. Tem gente que fala anteontem, né? Anteontem. Então, antes de ontem foi segunda-feira. Amanhã é quinta-feira. Então, que dia é hoje? Aí a Pró, pra ajudar vocês, que a Pró é muito boazinha. A Pró colocou aqui o calendário do mês de agosto, pra ajudar vocês a se localizarem no dia. Certo? Então, vamos lá. Primeira dica, ó. Antes de ontem foi segunda-feira. Então, a Pró vai aqui. Vamos pensar que foi dia 2, tá certo? Uma segunda-feira. Qualquer dia aqui que foi segunda-feira. Então, dia 2 foi na segunda-feira. Perdão, que foi esse anteontem, né? Então, anteontem. Foi segunda-feira. Amanhã é quinta. Então, qual é o dia que tá localizado aí? Pra pessoa dizer que amanhã será quinta-feira. Qual é o dia que vem antes da quinta-feira? Qual é? A quarta-feira. Vamos ver, então, se o dia que é antes de ontem é uma segunda-feira. Vamos ver, porque se for, a gente já descobriu, ó. A quarta-feira tá aqui. Antes da quarta, vem a terça. E antes da terça, vem a segunda. Então, segunda é o anteontem de quarta. Entenderam? Ficou confuso, mas acho que deu pra vocês entenderem. Então, aqui tá a quarta, ó. E anteontem é a segunda. E o dia que vem depois da quarta é a quinta-feira. Certo? Deu uma bagunçada aí? Ou deu pra vocês entenderem um pouquinho? Deu pra compreender? Ótimo. Vamos tentar fazer outro exercício, né? Qual é o dia que vem depois da quinta-feira? A sexta-feira. Qual é o dia que vem antes da quinta-feira? Ó, a quarta-feira. Certo? Então, a gente se localiza dessa forma, observando em que posição o dia da semana está. E a gente vai vendo qual foi o dia que veio antes, qual foi o dia que veio depois. E toda vez que a gente fala, ó, anteontem, antes de ontem, quer dizer que tem dois dias na frente desse dia. Então, aqui que a gente não viu que foi na quarta-feira, dia 4. O anteontem de 4, ó, antes de ontem. O ontem foi terça e o antes de terça foi segunda-feira. Certo? E aí, aqui, ó, no mês de agosto, vamos explorar esse mês de agosto. A gente tem o dia dos pais, né, que é comemorado. Algumas pessoas comemoram, outras não. A gente vê também as fases da lua, né? E aí, aqui, tem marcando que no dia 8 vai iniciar a lua nova, né? E ela está toda escurecida lá no céu, né? Ela está lá, mas ela está escurecida. E aí, a gente tem a impressão de que ela não está lá. No dia 15 de agosto, aqui, ó, será a lua crescente, ó. Percebam, aí a prova vai dar essa dica para vocês. Percebam aqui, ó, que se você fizer assim com a mãozinha, ó, é porque vai estar espelhado, eu acho, para vocês. Mas se a gente fizer a letrinha com a mãozinha, a letra C, né? Vai indicar a posição, o formato em que a lua fica quando ela está crescendo. E aí, já, ó, crescendo, começa com a letra C, ó, ó, C, da lua crescente. O dia 22 é a lua cheia, e fica aquela lua linda lá no céu, bem rechuchuda, toda iluminada, bem lendona, no dia 22. Então, você já se programa, né? O quintal vai ficar todo iluminado, e você pode fazer uma roda lá, um sarau. Sabe o que é sarau? Pesquisem aí para descobrir. Aí, você pode cantar uma musiquinha para o papai, para a mamãe, lá debaixo da lua, vai ficar bem legal. E o dia 30 será a lua minguante. Lembra que assim foi a lua crescendo? Assim vai ser a lua, ó, diminuindo, tá certo? Ou o contrário, vai ser a lua diminuindo. E ela vai ficando cada vez mais fininha. Então, é isso. Eu acho que em agosto tem outro feriado, né? Que é o dia do folclore, né? Agosto. É o dia do folclore, dia 19 de agosto. A prova é conferir o dia do folclore. Mas, né? Aí, a gente já vê como é que a gente consegue se localizar aqui no calendário, certo? E aí, vocês podem ver na... Dia 22, não? 22. Opa, a prova é dia 19? Não, é dia 22 de agosto. Qual é o dia? Um domingo, né? Então, e aí serve pra vocês entenderem uma coisa. Pra eu aproveitar aqui, que é pra fala, fala, fala. Mas o folclore, né? Não é um dia pra gente ficar se fantasiando, não. É um dia pra gente estudar, pra gente festejar a nossa história, né? Então, o que a gente estudou antes, a gente celebra. E é um domingo, né? 22. Então, provavelmente, na escola de vocês, as pessoas devem estar programando algo pra o dia 23. Que será o quê? Uma? Olha aqui pra tela. Dia 23, esse é dia de quê? Segunda-feira. É o primeiro dia que vocês vão estar na escola. Quem for o grupo que vai estar na escola. Quem não for o grupo que está na escola, vai estar aqui com a gente. Então, no dia 23, provavelmente, vai ter alguma festinha lá na escola. Não sei. Tem escolas que fazem festa. Tem escola que fazem... Que cada grupo, né? Apresenta alguma coisa. Quem estudou sobre o folclore. Então, cada escola faz a sua programação. E a gente localizou aqui, ó. Dia 22 de agosto, no calendário. Certo? Então, dia 8 dos pais é o segundo domingo do mês de agosto. Ó, o primeiro é o dia 1 e o segundo é o dia 8. Perceberam como o calendário é útil pra gente se localizar, pra gente se programar? Então, eu tenho certeza que as prós aí já estão pensando, olhando o calendário pra saber o que é que planejar, como é que vai fazer, pra discutir esses temas com vocês. E as prós usam o calendário. Tá certo? Não é só vocês, não. As prós também usam muito o calendário. Tá certo, gente? Então, é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. A prós espera que vocês tenham aprendido muita coisa hoje, né? Usem bastante o calendário. Identifiquem o dia que vocês estão hoje. Marquem. Vão contando os dias. Isso tudo vai ajudando vocês a aprenderem muito mais coisas. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto